Tem uma coisa que é engraçada, né? Vive dando merda nas fachadas de Steel Frame e o neguinho não sabe o que é. Nossa, Helena, mas eu fiz tudo certinho. Tá tudo trincando, eu não sei qual que é o problema. Olha, eu não sei até quando mais eu vou continuar escutando isso, porque eu não aguento mais, é sério. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Tô de saco cheio. E como é que eu sei disso tudo, né? A gente tem a rede de loja do Jeep Center, da minha família, e eu ajudo sempre as vendedoras, né? Querendo ou não, dama do Jesus. Tem conhecimento, então eu dou um apoio pra eles, não custa nada. E elas mandam mensagem constantemente falando de fachada. E, gente, quantos vídeos eu já coloquei de fachada? Misericórdia, sério, eu não aguento mais. Não aguento mais mesmo. E aí eu quero te falar uma coisa. Cinco pontos importantes que você tem que analisar antes de você falar que você fez tudo certinho, e até pra você descobrir se a sua fachada de sementice foi feita corretamente ou não, e em que ponto ela tá dando problema. Chega de ficar tentando utilizar a melhor massa, o melhor acampamento, achando que ela vai salvar a sua vida. Se o básico, o beabá, você não fez corretamente. É, tá bom. Então vamos lá, primeiro ponto. Você usou perfil de drywall ou você utilizou perfil de steel frame? Qual foi o perfil que você usou? Perfil é muito importante. Muito importante mesmo. Querendo ou não, perfil de drywall não aguenta. Ah, o peso da placa sementice, a movimentação dela não aguenta. Não foi feito. Perfil de drywall é outra coisa. Outra espessura, outro tipo de aço. Não tem. Segundo ponto. Você usou perfil a cada 60 ou a cada 40? Meu amigo, tá claro, todo mundo sabe. Perfil para a placa sementice tem que estar a cada 40 centímetros. Se você botar a cada 60, vai dar merda. Depois, qual o próximo ponto? Você usou qual espessura de placa? No mercado a gente tem várias espessuras, mas cada uma tem sua funcionalidade. Você sabe qual é a espessura correta? É a de 12 milímetros. Tem que usar de 12 milímetros. Ai, Helena, mas eu quero baratear meu custo. Não posso usar outra? Não, não vai usar outra. Se você usar outra, vai trincar. Se você usar de 8, vai dar muita merda. De 6, misericórdia. 10, alguns fabricantes permitem. Alguns fabricantes. Não são todos os fabricantes. Mas olha o seu fabricante. Tá certo. Então, com a espessura da placa. Depois disso, quarto ponto. Você botou a junta de dilatação entre as placas? A junta de 3 milímetros, bonitinha? Nas quatro bordas da placa, igual realmente precisa? Ou você não colocou essa junta de 3 milímetros? Ih, rapaz. Porque se você não colocou, eu vou te dizer. A placa não tem pra onde expandir. Quando ela aquece, ou então quando ela absorve água, ela não tem pra onde trabalhar. E ela tem que trabalhar. Você tem que entender que os materiais, eles trabalham. Tudo tem junta. Piso cerâmico, você bota junta. Revestimento cerâmico, você bota junta. Tudo você bota junta. Concreto tem junta. Alvenaria tem junta. Tudo tem junta, gente. Então não esquece. Junta de 3 milímetros, fundamental. Não colocou, vai dar merda. Agora, outra coisa. O quinto ponto. Quinto ponto que muita gente não conhece. Mas tem em todos os manuais, a galera que não estuda. Todo mundo explica, mas a galera não faz. É a junta de dilatação sistêmica. Além de a junta de 3 milímetros, você precisa ter uma junta sistêmica. O que é a junta sistêmica? Não sei. Concreto não ter aquela junta de dilatação, né? Quando você tem algumas construções muito compridas. A gente também precisa pro steel frame de junta de dilatação sistêmica. É onde a gente literalmente parte a estrutura. A gente tem o perfil de um lado, o perfil do outro. A gente tem uma placa de um lado, uma placa do outro. Lá a gente tem uma junta. Essa junta, normalmente, ela tem 25 milímetros. 2 centímetros e meio. E ela tem que ter, dependendo do fabricante que você tá utilizando, ela a cada 6 metros. Tanto na horizontal, quanto na vertical. Ou seja, de 36 e 36 metros quadrados, você tem que ter essa junta sistêmica. Se você não sabe, procura no manual dos fabricantes. Mas precisa. Esses são os 5 pontos fundamentais que dão problema numa obra. São os básicos. Não é culpa da placa, não é culpa do acabamento, não é culpa dos fabricantes. É culpa que as pessoas não procuram, não se formam pra consertar. É verdade. Então, se você quer entender de verdade por que só a fachada tá dando problema, primeiro analisa esses 5 pontos. Depois, você vai pra questão da placa, da fixação dela, pra questão do acabamento, se você seguiu as etapas do acabamento. Mas são 5 passos básicos, qualquer profissional do mercado tem que saber e tem que fazer. Fica a dica, não dá bobeira. Agora, outra dica importante que eu vou te dar. Se quer receber mais informações, se quer receber avisos, não deixa de se inscrever aqui embaixo no WhatsApp. Tem o link da minha lista VIP. Entra no WhatsApp. E além disso também, o que eu tô fazendo, cara? Tá complicado. Eu vejo uma galera grande no mercado reclamando que não tem serviço, e os que pegam fazem merda, igual eu tô vendo o tempo todo. Então, se você é um desses, que você é um bom profissional e não tá pegando serviço, eu acabei de criar um curso novo pra você, o Boom do Steel Frame. É um curso online que vai te ensinar a conseguir pegar mais obra. O objetivo dele é você parar de ficar concorrendo por preço de metro quadrado, que não é saudável pra ninguém, e você entender realmente como se vende o sistema. Como vende grandes obras, como é que faz pra atrair o cliente, como é que faz pra ganhar mais mercado. E você parar de ficar brigando por preço de metro quadrado, parar de ficar mandando precinho pelo WhatsApp. Turma, ainda manda precinho no WhatsApp? Pelo amor de Deus, não dá mais. Então, clica aqui embaixo agora, que você vai saber tudo sobre o Boom do Steel Frame, e eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida.